Do total de 26.112 candidatos às eleições de outubro, mais de 8 mil são mulheres, o que representa 31,04% do total de concorrentes. As candidaturas femininas cresceram 60% em relação às eleições de 2010. A maioria delas quer ser deputada estadual, distrital ou federal. São 7.921 candidatas, 3 mil a mais em relação a 2010. Para o Senado, o número se mantém estável. 35 estão na disputa. Em 2010, foram 36. Estabilidade também na corrida para o cargo de governador. São 18 candidatas, mesmo número das últimas eleições gerais. Para a Presidente da República, há três concorrentes, uma a mais que em 2010. Para esse cientista político, é natural que a maior parte das candidatas vise cargos proporcionais. É uma porta de entrada importante e para o futuro, para o longo prazo, isso significa sim que nós teremos muito provavelmente mais mulheres disputando cargos para governador, cargos para senador e para presidente da República. O aumento do número de candidaturas femininas está alinhado com a exigência da lei, mas não foi suficiente para cumpri-la. A mini-reforma eleitoral, aprovada pelo Congresso em 2009, estabeleceu o mínimo de 30% de candidatos de cada sexo para os cargos proporcionais. Neste ano, o total de mulheres chega a 31%, mas a cota deve ser cumprida individualmente por partido ou coligação. Penso que temos um caso concreto, inclusive da minha relatoria do estado de Goiás, caiu toda uma coligação para deputado federal em razão da inobservância do mínimo legal de 30%. Se nenhuma delas atingir, não há eleição, porque cai em todas as chapas. Apesar do aumento no número de candidatas, a procuradora da mulher do Senado, senadora Vanessa Graziottin, acredita que os partidos ainda dão pouca importância para a participação feminina na política. Muitas legendas têm lançado as chamadas candidaturas laranjas, entre aspas, meramente para cumprir a cota mínima exigida por lei. Por essa razão, não destinam os recursos necessários para a campanha das mulheres candidatas e tampouco dão o apoio necessário ou espaço na televisão para que elas pudessem ser eleitas. Eu vejo isso como um processo inicial de aprendizado natural, mas eu acredito que daqui a algum tempo, muito provavelmente, esse tipo de coisa não vai mais acontecer. E aí nós já teremos muitas mulheres participando e, quem sabe, participando ainda mais das eleições majoritárias. Quando nós temos uma população de 52% de mulheres e, quando nós temos, em um legislativo, menos de 10% de representação, isso nos deixa bastante em desequilíbrio. Quando nós estamos com um equilíbrio melhor, nós precisamos ter... Isso significa que nós estamos fortalecendo a nossa democracia. Então, nós estamos com um equilíbrio melhor, mas nós estamos com um equilíbrio melhor.